Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Eu tenho o nível 60 e graças a isso consegui ter alguns extras aqui no FIFA que foi o Lewandowski por 5 jogos e eu já tinha 1 mas só faltava 2 jogos o Kakumula ou seja 7 jogos agora que temos com o Lewandowski 1, 2, 3, 4, 5 contratos 99 O Griezmann por 10 jogos, Rakitic por 8 jogos, Sneijer por 8 jogos, Santi Casola por 6 jogos, DGA 7 jogos, Vidal 7 jogos, Thiago Silva 5 jogos, Hazard 4 jogos e Ronaldo 3 jogos Pessoal olhem, brutal, brutal E está aqui gandapec na loja, eu é que não tenho suficiente, é os 50 mil, ai que madeira, 1, será que abro? Será que abro? Deixa eu ver se eu consigo, será que eu conseguia comprar aqui? Acho que não consigo Não sei, gostava de abrir, deixa eu dar um cortinho para abrir, vou dar um cortinho para abrir e vou preparar a equipa espanhola E bora lá pessoal, como vocês podem ver ali em cima o nível, estão a ver ali o nível 60, é aqui, olhem, aqui, estão a ver estas cenas, pronto, foi aqui que eu vim e comprei com 600 CFCs do FIFA, tenho mais de 250 mil, porque isto acumula aos anos que vocês vão jogando FIFA Já tenho desde o 13, agora imaginem, 3 anos aqui, tal, 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 mas bem manos, o que é que eu vos prometi? Que arranjar a equipa espanhola, mas isso vou arranjar convosco, mas vamos abrir aqui uns packzinhos, nomeadamente o de 50 mil coins em que sai 12 jogadores manos E 12 de ouro e 12 de raros, meu Deus, manos, bora lá um packzinho desde já, bora lá deixar um likezinho, manos, acabei de meter 15 oritos aqui no jogo para poder ter este pack, por isso, por favor manos, por favor, bora lá deixar um likezinho, tentar chegar aí aos 5 mil likes aqui em FIFA E 1, 2, 3, dá-lhe, será que vamos ter alguém de jeito? Será que vamos ter alguém de jeito? Será? Será em 12 jogadores raros? Será? Ai, manos, eu pensava que ia ser o Benzema, ai, que chota, ai, eu estava mesmo com esperança que fosse o Benzema, manos Olha o Caicedo, olha o Caetaro, não cara, você é burro Ora bem, o Elba, que ainda deve beliria uns trocos, não? Olha, 3 mil e tal coins, nada mal Vamos lá, o Caicedo Será que Caicedo não vale uma coisinha? Não, não, estava ali uns 750 O D'Alessandro, o D'Alessandro Ei, quem é que chama desta música? Está dedicada ALEJANDRO, ALEJANDRO ALE, ALEJANDRO, ALE, ALEJANDRO Ninguém se lembra, para não, está acertado Ora bem, e este, o GIGNACK O GIGNACK O GIGNACK não deve beler nada, para não Não precisa dos coins Uau, brutal, ganhei ali coins com alguma coisa, já deve ter vendido um jogador, o caraças E aqui o Juanfran, o Juanfran, tenho a certeza que vale mais ou menos uma coisinha, mano É bom, defesa Uh, oh não, 1500 Estão ali a dar 1000 por ele, vale a pena meter no mercado Ok, e o resto com XL, pronto Esperemos azar, mano, esperemos azar Mas pronto, acontece Olha, podia ter tido azar, como podia ter tido sorte Tipo azar Pronto, temos aqui mais 4 packs para abrir Vamos ver os packs hoje, antes de iniciarmos o jogo Pá, tenho andado a jogar mais FIFA, confessa Pica está a voltar Toma... Oh mano, vai-te lixar Pessoal, a cara, outra vez o Benzema, carasses Estás a brincar comigo? Aia, mano, se é para aparecer PL e França Pensa sempre que é o Benzema, não é? Carasses, FIFA é o meu troll, mano Juro, o FIFA é mesmo bué troll, mano Eu vou pensar Ah, deve ser o Benzema Benzema Pode me valer muito, mas não vale umas coinzinhas Mas não, 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 não É o outro logo Olha o Lacazette Lacazette, está um bom jogador este ano também Ok, aqui nem sequer é raro Por isso, olha, mas temos aqui uns contratos Bacanos, assim E depois com as coins não vou conseguir abrir mais uns packs É sempre para abrir packs, mano Eu gosto das equipas que tenho Por isso as coins é sempre ali a meter packs Outra vez Lacazette aqui na capa e tal Oi, e quem é? Não há ninguém de jeito É o Hulk 44 velocidade, mano, defesa central Está deixado isso WTF? Manos! Então eu abri um pack de ouro e não veio três raros? Ou aquele silver era raro? Só se foi isso Já estava a ficar tipo WTF, FIFA? Tá, oi, shot outra vez Ó, só dois raros WTF, FIFA bugado Olha, um Dois Só duas cartas raras Está tudo Altamente, FIFA Duas cartas raras quando supostamente devia ser três Mas está tudo, mano Altamente, FIFA bugadex Olha, mandamos aqui o Juan Frampo, 700 O preço de comprar já, 700 Ei, eu tinha isto a 700 Eu não vi E o Elbeck também Tiago de Ked Tiago de Ked Pensava que isto estava com o preço máximo Por isso é que vendi logo Não faz mal, não faz mal Pronto, vamos abrir aqui então Para finalizar mais três com coins Ainda boa, mano, se eu gostasse Ele é fixe, tira a sorte Isso irá alguma coisa de jeito Pronto, mais um guarda-redes aqui no anerreiro E duas cartas raras Pronto, se eu tenho FIFA oficialmente bugado, mano O que é um altarice? Está-me a sair só tipo duas cartas raras e não três Como seria de esperar Nintendo E tal Mais ninguém de jeito Aí está Este turma tem um bom status Vem lá, duas cartas raras só Não me está a sair três cartas raras porque What the fuck, mano Pelo menos dez de ouro com três raros Não, não, só dois raros para o Tiago Dois raros Manos, é impressão minha ou isto está mesmo bugado para mim? Um raro, dois raros Aí, está bugado Está tudo, altamente Espera aí, este gajo tem no beta de base Será que vale alguma coisa? Não é? Aí, olhem lá Um raro Dois raros só Está tudo FIFA bugadex Brigadão FIFA Sempre a ajudar por seguir, né? Ora bem Vamos lá, estou aqui aos nossos plantéis E vamos lá jogar com a nossa BBVA BBVA O que é que eu vou alterar aqui? Quem é que eu tinha para alterar aqui? Mas já tem ali o Messi, não é? A Edea E agora vamos meter aqui o seu Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo O onde é que está o Ronaldo? Ai, não dá Espera aí, posição É, é, o Ronaldo Exatamente Vamos tirar aqui este jogador Retirar do pontel Pronto, que assim consigo ver mais fácil Aqui liga BBVA 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 Aí está Temos o Rakitic e o Griezmann ainda Rakitic, MC Aqui pelo Coke Pode ser Só para experimentarmos Pelo menos para já Vamos jogar com estes aqui Já que os temos emprestados Vamos aproveitar E o Griezmann PL Pois Então se calhar eu meto aqui o Ronaldo Não, o Ronaldo avançado é naquela Não, se calhar não E se eu mudasse a tática? Precisava de um E a D e um E a E Deixa eu ver Eu posso mudar a tática para jogar só estes joguinhos, manos Deixa eu ver com um E a E a E Onde é que está a nossa tática da E a E? O 4-3-3 Exatamente Não, 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 não 4-3-3, 4-3-3 Exatamente, FIFA Brigadão Ora bem, o Ronaldo para aqui Está ali o Messi Este ME vai para o banquinho E vem o Griezmann Exatamente E ficámos aqui perfeitos Não, ficámos aqui com o Briuma Vamos tirar o Briuma e vamos meter o Quem era? Era o Coke O Coke Que era MCO Aí está Prontos Mesmo assim este aqui vamos também tirar Depois eu volto a metê-los Mas ok Conseguimos Até uma boa equipa Uma boa equipa, prontos Tivemos aqui Temos 4 jogadores emprestados Temos Messi Griezmann Ronaldo Rakitic Vou meter o Rakitic aqui no meio Sem química Está bacano Fucking let's go Vamos jogar Pá Tem que ser assim Manos como vocês podem ver aqui nos meus últimos jogos Eu acho que está para mostrar Ah sim senhor Pá Tenho jogado mais Tenho jogado mais Aquele 2-1 vitória Acho que não foi com vocês Não, vocês não viram Não Eu já joguei Prontos Joguei 1, 2-1 ganhei Perdi 2-0 e depois ganhei 3-0 Ou seja Tenho andado a correr melhor Já tenho Segui já tenho andado a evoluir um bocadinho Já tenho andado a evoluir um bocadinho Prontos Vamos lá então encontrar aqui um jogador Estamos ali o Ronaldo Manos O Messi O Griezmann Raquetitos Temos aqui muito bons jogadores mesmo Excelentes jogadores Para tentar aqui nossa victory Só ali o Ronaldo Fiquei logo contente Quando sabia que dava para ter o Ronaldo 3 jogos emprestados Eu tipo Desde já mano Bora lá deixar aquele like assim maravilhoso Aí vamos tentar chegar aí uns 5000 likes mano Fiz aí Ainda abri aí packs e o caraças Tipo foi azar Tive estes jogadores magníficos Não tenho os jogadores Tenho o Vidal para a Liga Alemã O Lewandowski emprestados Que é excelente Tenho o Thiago Silva Para a nossa equipa brasileira A sério mano Olha brutal Tenho um azar para a equipa inglesa Com o DG também na baliza É isso Vamos ter aí ainda uns jogos muito bons Com estes jogadores emprestados É apenas serem emprestados Não é pá? Podiam ser do meu clube Isso é que dava jeito Agora vamos lá ver se consigo encontrar um player Que eu não sei porque demonstra Para um bocadinho encontrar player Mas se calhar é mesmo de mim Às vezes podem ser os servidores Eu não sei Não foram encontrados Não sei se deve dar um corte Ou não dou um corte Deixa eu ver se eu consigo encontrar Pode ser que encontre Pá mas eles agora estão nas posições bacanas Não estão? Estão com o que está ali Está fixe Tirei os médios Já vim dizer Médio esquerdo Médio direito Que é o Russo E o Briouma O Briouma Podia ter era um melhor guarda-redes Manos tem um guarda-redes um bocadinho caca Mas como já tem o Diego Alves na brasileira Eu não gosto de metê-los na mesma equipa Ok já encontramos um jogador Bacano Vou com o vermelho Vou com o vermelho Ok vamos lá meu amigo Vamos ver aqui a equipa do chefe E... Ok equipa alemã Schoenstein Alemã nada Tem ali Schoenstein É uma hybrid Estava a vim dizer Tony Kroos Tem bons jogadores Muller Schoenstein Schuvel Amos Pá nada mal Mas a equipa dele está muito estranha Tem química Tem química Uma equipa hybrid Parece-me ser uma equipa hybrid Muito bom Trepo na baliza Ok Let's go My friend Jogar com calma Contrato Está tudo pronto Começamos mal Mas foi grande frango Não digo nada Não vamos a aziar Mas foi frango Foi frango Foi muito frango Por favor mano Olha lá Grande frango ali Do casila É o que eu digo Eu precisava de um guarda-redes melhor Foi um grande frango Mas pronto Na boa mano Fico um bocadro Fico um bocadro triste Porque os jogos têm mandado a correr melhor Depois chego aqui E este gajo Mama-me logo este franguinho Mas ele quer frango Pronto Depois eu mando uma vinhanha com o Ronaldo E o gajo defende Que parece fácil O trap O trap Vai dar bosta Pois já sabia Os cruzamentos aqui Eu não consigo tirar bons cruzamentos Digamos assim Nem de canto Nem normais Tipo não sei Se vocês tiverem técnicas Pelo menos para cruzamentos Agradecia a sério Dava mesmo jeito Saber aí umas técnicas Para cruzamentos Que eu Ui não vais dar penalti depois não Ai Jesus Borrei-me todo agora Guardo de vez em quando Dá cada falta Que eu até choro Agora foi falta Foi Ai Amarillo Para quem? Quem é que o amarelo dele? O Toni Kroos Toni Kroos Ok mete lá em cima Vamos jogar devagarinho mano Se nós não podemos dar um comeback nisto É possível É mais que possível O jogo não está no início Pá aquele golo pronto Fiquei um bocadinho triste Mas acontece O único do gajo é Ronaldo 2-6-6 não sei que Que imaginação É jogado É isso Opa Já vai estar de se calhar Pois Já sabia Não deu o passo de primeira Não deu o passo de primeira Foi tarde a seguir E deixa passar Oh meu deus Este mulor parece-me estar um bom jogador Aqui neste FIFA 16 Pá No 15 já não estava mal Mas no FIFA 16 parece-me Estava canto Pelo menos porque o gajo Jogou com ele até agora Ok temos aqui o Ronaldo Bem jogado Ronaldo Mal passo Mal passo Caraca Mal passo Estavas aí tão bem Estes defesas Que... As minhas defesas estão-me a prejudicar Bué neste jogo As defesas estão-me tipo maletinhos Elas estão a deixar passar tudo Mas eu já não ganho com uma pelota Deixa passar Bem jogado Está aí embaixo E exatamente Ui ganha Ah come on man Está a fazer pressão Não era para arrematar Era só pressão Não era para arrematar Vai será que ganhamos? Não não Temos aqui o Griezmann Griezmann por acaso foi um jogador Que eu acho que Nunca joguei assim muito com ele Estou a falar em um outro meio time Mas se o tive Não me lembro Mas eu acho que sim Já o cheguei a ter Não no FIFA 16 Estou a falar no FIFA 15 Também era um bom jogador Mas ele não era ponta de lança No FIFA 15 era Médio esquerdo penso eu Tenho quase certeza Sem certezas ok manos Mas Tenho quase certeza que ele era Médio esquerdo no FIFA 15 Pá Ah come on Hacking Titch ali a jogar Tótil mesmo Fazer ali umas boas fintas Umas boas fintas Um bom dribble Olha lá os cantos manos Eu nos cantos estou boa da mão Estou a falar sério Olha lá Tiro cantos boa da mão mesmo Não consigo tirar um canto fixe Não sei Se vocês poderem me dar aí umas tácticas para cantos Certeza que vocês sabem mais que eu Oh mano se ganhavas essa bolinha Ai quem foi o Enzo Pé Foi um bocado mal aproveitado mas Era a pressão no momento manos É difícil Não tinha assim Não tenho assim muita visão de jogo Se for tipo The moment Fico tipo Que senhor Começa a ganhar Neurosismo e acabou Perca a bola Ou faço porcaria Ui este passo passou Ai não é falta ser árbitro O gajo bateu no meu pé ou bateu em mim ou caraças O que é Ele tocou Está tudo Está tudo Na boa Ganha ganha Bem o gajo dele ficou a dormir Opa Ronaldo Não é penalti Ai ao ser árbitro Ai ao ser árbitro Vai dormir Vai dormir que deve estar cheio de sono Vai ser falta para ele já Não vai Já sabia Ai ao árbitro que lhe chama Não é penalti aquilo ser árbitro Está a brincar comigo não está Está a brincar comigo ao ser árbitro Só pode ser Está a brincar comigo Se aquilo não é falta Eu vou ali bem já ser árbitro Olha não foi falta está tudo Aquilo não era penalti Eu penso que era mas pronto O ser árbitro é que sabe não é ser árbitro Eu lá fora depois apanho e converso com ele Eu E eu E ele E o meu pé de cabra Pois por que ele não utiliza a penalti Quero ver o que é que ele vai dizer Oh come on Tiago Não faças essas coisas Isso é perigosíssimo Tiago Opa isso Exatamente Isso Messi Ai era bem pensado O dribble foi bom Que não deixei Não deixei Messi Griezmann Para caso não tenho ideia se o Griezmann é muito alto ou não Bem jogado Oh mano come on Come on dude Opa Opa Ooooo Quem foi Griezmann Grande golo Aos 45 Grande golo manos Escusa Que grande golo aqui em arco Olha lá Olha Vai buscar Até logo Eia grande golo Griezmann Sim senhor mano Sim senhor Estás de parabéns Eu sou o melhor do mundo Não estás de parabéns Sim senhor Grande golo do Griezmann manos Foi um excelente golo Sério Excelente golo Vai com calma Ui não não Come on dude Acabei de marcar um golo Ele não quer me amar já ou um Agora que estou contente Bem jogado Isso E joga no memo Isso joga no memo Isso Ui tá Tá foda que eles estão a apertar aqui Consegui Prontos Eu podia ter aproveitado melhor Podia ter aproveitado melhor Jogou um bocado mal Ok Para a primeira parte deixa lá ver Que eu não vi os fatos do jogo 7 remates ele 4 Eu 4 abelizo ele 2 Estou com mais posse de bola Pá Eu acho que nós estamos a jogar um pouco melhor que ele Estamos a atacar mais Etc Tuvemos ali o golinho aos 45 Bacano O golo dele até agora eu acho que foi um bocado franco O que bateu na cara de guarda-redes Foi para o Metabolismo Incrivelmente Por isso na minha opinião foi um frango Mas Foi golo na mesma É um golo Não interessa se é frango ou não É golo Ele vai meter aqui em baixo Já estava a prever isso Daniels E o Daniels Ando lá mano Tu és alta forte Ui não metam Não metam muitas bolas Ui então Zé Não deixem muitas bolas passar para o Muller Porque o Muller é bom cabeceador Ui Zé Já estão Ninguém mete o pé à bola O chão está cheio de pé cheio de meda Pai estes passos é que eu tenho que ter cuidado Mas eu não gosto de mandar a bola para a frente Gosto de mandar assim pelos passos aqui Ronaldo corre Opa Ronaldo Isso carasso Não me desiludes mano Tu não me desiludes Olé O seu árbitro Não vê nada o árbitro Estou deixando-me por trás de carrinho Eu já nem tinha a bola Está ceguinho o árbitro Vem jogado aqui para o Messi Oi oi minha O árbitro está ceguinho O árbitro está ceguinho Não vê as nossas faltas mano É incrível Estar porque não está bem nada Ai era bem pensar Olha era bem nada O gajo não ajudou Eu não sei com quem é que chutei Quem é que chutei? Foi o Enzo Pérez? Penso que sim Ok vamos lá mais um cantosito Ok se nós conseguíssemos mandar a bola aqui alta Até nem era mal batido os cantos assim Foi não mano Ei mano Caraças Se tinhas uma opinião tão boa Tiago Esperavas mais um bocadinho Aí está a pressa Daniels Ando lá chefe Aí ó Daniels Não me faças uma coisa dessas Aí olha só o Enzo Tiger tal Tu veste o gajo Só o Enzo Tiger tal Tu veste o gajo Corre bem mano Corre bem Foi canto Caiu na bola Ui não Vem Griezmann Ui Ó Griezmann Ai caras Porquê que não fizeste o tribo mais chido? Griezmann Vai ser falta Pronto Eu não posso tocar no menino mano Não queres deitar-me abaixo Faz-me um carrinho extrajo Já não estou com a bola nem nada Não é falta Toque no menino Oh pi 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 É logo falta Come on dudes Sejam assim Bem bem Ah come on Vamos ver esses passos em condições Ai Jesus Que borrinha que eu tive agora Que borrinha Não não pode Ai Jesus Ai meu Deus que borra Que borra que eu estou a ter Agora borrei-me Caguei-me tudo Borrei as cuecas Mesmo cheias de pedras cheias de meda Agora foi Tenho que confessar Ganda borra O gajo joga bem também Também tem bons jogadores Ah anda Griezmann Come on Calma calma Tá nosso calma Calma Bartra Isso Ok pá O Ronaldo está ali mais ou menos desmarcado Será Ronaldo? Ai a baita lixar mano Fogo Ai a graça Que oportunidade Que era mano Ai o raquitito Juntou mano Faz ali um drible excelente Fitas ali um gajo Coisa e tal E depois não Não marcas Come on Que jogão que está a ser mano Fogo Que jogão Ah no Ronaldo está à toa Bem jogado Fogo adivinhou o drible Isto é perigosíssimo Tira Tira daí Tira Não Que é isso? Que é isso? Que é isso? Casila? Casila? Eia mano Já conseguirei-me um jogador Outro Outro Ganha Ganha Opa Aperta aí Caraças Estes Melzer Estes Melzer é defesa mas corre para bregaças Opa Não mano que é isso? Ai Se ele dava o penalti ao gajo Ai que este jogo está a ser o jogo mais ruído de sempre Opa Messi Pô Gando encontrou um mano Estás a brincar Estás a brincar Estás a brincar não estás? Deves estar a brincar com a minha cara Sai bola Ei o gajo de mal não te encontrou ali ao Messi não foi fome Meu Deus este árbitro deve querer mesmo me levar no cinho Este árbitro está mesmo a pedir Vou levar uma coça lá fora Não está manos? Vou esmagar o árbitro Vou mandar goa mas para cima dele Ei agarra a bola Ai casilha que eu tenho tanto medo Pelo ar Exatamente Minha jogada Opa Está ali o Ronaldo Grande passo para Ronaldo Não consigo mano Oi Mal aproveitado Que mal aproveitado Isto foi muito mal aproveitado mano Com tantos rematos muito longe Que isto aqui os long shots é só dar na ano Já marquei um há bocado Já foi muito bom Ele bateu Tocou ou não tocou? Eu acho que tocou Ai eu não tocou Este remato foi mesmo assim Está mal ou então 88 aí anda lá Tiago No final No final isso era mesmo Jesus No final era magnífico Pô pelo menos é ele que marca no final Isso é que não Terceira arte não marcas falta Terceira arte não marcas falta Zé O gajo quando a encontrar um Tu não marcas falta Mas quando tu a marcas logo Não é caraças Ui Griezmann por favor mano Griezmann Ronaldo Porquê Ronaldo Deve estar a brincar comigo Ronaldo Deve estar Deve estar Deve estar Deve estar Ah come on manos Era a minha oportunidade Acabou já Ai não vou perder não acredito Opa opa Não Não Que jogou manos Ful Este jogo foi espetacular Estou a falar sério Este jogo foi espetacular Bué de ataques De um ataque a ataque Super reunido Terminado em empate Mas que grande jogo Digamos mesmo Jogo espetacular Nosso melhor jogador foi quem? 8.9 Casila mesmo assim Jesus E o dele também foi guarda redes Sem ser guarda redes quem é que foi? O Griezmann Sem dúvida o Griezmann E o dele? Foi o Schoenstein ou não? O Mayer Sério? Manos eu acho que foi um excelente jogo Estou a falar sério Acho que foi mesmo um excelente jogo Tivemos 3 remates Ele 8 Nós cheitávamos ele 3 Pá acho que atacámos um bocadinho mais Mas pronto Foi na boa Foi um excelente jogo Um empatezito manos E acho que subimos Exatamente Já subimos Pelo menos para a divisão 8 Mas ainda temos mais um jogo Que é aquele jogo para ganhar mais coins Mas Já estamos na divisão 8 Estou a bem dizer Manos espero que vocês tenham gostado Jesus Meu Deus Que jogão Jogão mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixar aquele likezinho Pessoal vai tentar chegar aí aos 5000 likes Amanhã estão nos novozinhos Às 6h Ao meio de e-mail Fica mesmo pessoal também ao meio de e-mail 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 read Seja Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho